Música Aí, faz o contorno do Big O Big aqui assim, faz o contorno do Big Ah, tu vai sempre ir pra cá, então vamos mudar Fazer o contorno no Big Não, o Big é pra cá Rapaz que vai ser treventa aqui, obrigado Tá de frente no Cedreventes, então? Não, eu tô no Cedreventes. Aqui é o Cedreventes. Tá bom, então sai direita por esse Guimarães. Sai direita. Não. Vai sair com o Jardim. Faz o mapa! Faz o mapa! Aqui. Sai em direção do Guimarães. Na hora, gente. Isso faz a volta. Grava. Voltei. Isso, voltou. Aí vai ter apoio de terra na Pascolim. Vira a direita, a esquerda. Vira a esquerda na Pascolim. Fuga. Vai embaixo. Todas as árvores e tudo. Na casa amarela. Na casa amarela. Na casa amarela. Aí chega aqui, tem o Bourbon. Aí faz. Uau! Faz igual. Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Completa o tanque de pódio. Ih, moça. Nossa, a nossa volta não. Tem que ficar segurando. Tem que ficar segurando. Agora, tu não botou no pezinho aqui. Olha, galera. Já falou na questão. Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje especial de Natal. Vamos mostrar aqui. O Natal no Brasil é diferente. Olha aí o Nair, rapaziada. É muito bom. Caramba, vai. É isso aí, Santa Claus, tá ligado? Santa Claus, tá ligado? Olha, esse aqui veio do bar. Esse aqui, ó. Esse aqui tá na ressaca. Olha o estado. Olha o estado. É tudo morto. A morte. Esse é porra, Natal. Porra, Natal. Aquele lá tá no carrinho lá, ó. E, galera, olha aí quanto carro a gente vai meter hoje no rolê. E, galera, olha aí, ó. Hoje é a parceria com a Two Dogs, tá bom? Mostra aí, ó. O que a galera faz aqui? Eles mexem, galera, com esses carrinhos. Patinete elétrico. Olha aí, ó. É tudo com os caras aqui, ó. O Instagram deles vai estar aqui na descrição. Eles vão postar foto aí do rolê, stories. O Instagram de todo mundo vai estar aqui na descrição. Então, passa lá. Dá um confere. Quem quiser, né? Adquirir aí o seu. E, galera, olha só. Tá correndo. Sai daqui, bicho. Tá me atrapalhando. Olha só. Eles soldaram uma churrasqueira aqui na minha mini moto pra nós dar grau. Aí a gente vai ter o trenó do Papai Noel aqui. Esse super patinete Harley Davidson aqui. Muito louco. Beleza? Então, como é que vai ser o rolê hoje? O que a gente vai fazer? Errado. Errado? O rolê vai ser errado. Vai. Vamos destruir essa cidade hoje. Mais, mais alto, mais alto, mais alto. Mais alto, amor. Vamos botar esse corbete pra frente, vamos botar ele pra frente, vamos tirar tudo da rua. Bota lá no velho, do lado aqui. Ele ali assim, ó. Ele foi embora. Vamos dar, então? Vamos jogar ali no canto ali. Fica fora. É, mas deixa lá no canto, então. Vamos atravessar agora que você não tá fechado aqui, tu acha? Sim, sim. Deixa vazar essa porra, pega lá atrás. E tira a chave daí, né? Perdemos uma guerreira. O que a gente faz pra fazer vídeo, né? Perdemos uma guerreira. A Minimoto. Então deixa eu gravar uma ideia com ele. A Minimoto já andou até de trem. Pô, perdemos uma guerreira. E André, o que a gente faz pra fazer vídeo? Galera, Minimoto meou, quebrou o suporte do motor, a gente jogou na moita ali, vamos pegar depois. O rolê vai continuar com o corvetinho, peguei o patinete elétrico. A galera tá aí, ó, e tchau. Vamos patinar. Vai, 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 que o trem não pode parar. Tchau, moleque. Vai, que mais? Digam, 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 digam. Vai, 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 vai. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. O papai, ela tá malucão. Olha aí, galera, quem tá com a gente? Deixa eu estacionar aqui o meu super patinete. Olha aí, ô, mano, salve. E aí, dingambells. E aí, mano. Cadê o meco? Aí, ó. E aí, aê. Essa porra faz barulho? Faz barulho. Quero ver. Ô, louco, tio. É, bichão. Salve, salve, papai noel. Quem é que faz barulho? Zooooooom. Dingambells, vamos virar mortal. Mortal. Olá. We'll follow you. We'll follow you. We'll follow you. Ooh. Ooh. Tchau, tchau. 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 Tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.